Só não Sempre, sempre que a gente discute Eu penso em sair, tomar uma tequila pra me distrair De repente eu descubro que é do seu lado que eu me sinto bem Apesar de tu ser Amor, tu és chata, me embaralha, discute em vão Mas no final, tu és a melhor que Deus me deu Tens o poder de me deixar triste e o outro de me alegrar Tens tantos defeitos, mas de todos consigo suportar Amor, eu te amo apesar de todos os defeitos Não és perfeita, não Me conquisto com esse teu jeito Meigo, lindo e doce de me tratar Meigo, lindo e doce de me mostrar Que ao teu lado eu tudo posso Foram várias vezes que eu quase desisti desse amor Real Não demorei tanto para perceber o teu valor Eu fico cego olhando apenas seus defeitos E eu não vi as qualidades que tu tens Da mulher forte que tu és Amor, eu te amo apesar de todos os defeitos Não és perfeita, não Não és perfeita, não Me conquisto com esse teu jeito Meigo, lindo e doce de me tratar Meigo, lindo e doce de me mostrar Que ao teu lado eu tudo posso Não, mas eu lá, esse jovem tem que estar aqui